E rapaz, eu não sei o que eu faço mais, trabalhei hoje na Uber, fiz R$400 no app, rodei 500km e quando eu fui contabilizar aqui agora eu só fiz R$100 de lucro? Como assim? Se eu fiz R$400 no app, opa, já localizei o seu problema. Como assim problema se eu sou um motorista exemplar na plataforma? Eu tenho 99% de aceitação e apenas 1% de cancelamento? Tem algum problema nisso? Sim, você está aceitando todas as corridas que a plataforma te envia e muitas dessas corridas que você está fazendo você não está tendo lucro, você está pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar? Como assim? Me explica um pouco mais. Trabalhar nas plataformas digitais, principalmente a Uber, 99 e Drive, não é apenas você colocar combustível no seu carro, ligar o seu carrinho e sair trabalhando pegando todas as coisas que vai vir. Primeiramente, você precisa adotar uma estratégia, um valor de quilômetro mínimo que você vai trabalhar. Em toda corrida que você vai pegar na plataforma, você precisa contabilizar o tempo que você vai buscar o passageiro, o tempo que você vai deixar o passageiro e contabilizar se aquela corrida vale a pena ou não. Pois você, em cima daquela corrida, você precisa colocar o preço do combustível que você está gastando, a manutenção do carro, a depreciação do seu veículo, se você trabalha de carro alugado, o aluguel do seu carro e também você precisa incluir o seu trabalho. Hoje, se você pega uma corrida pagando menos de 1,50 quilômetro rodado, infelizmente você vai estar pagando para trabalhar. Um exemplo, você pegou uma corrida de 20 quilômetros para ganhar 20 reais, você vai pagar para trabalhar, você não vai ter lucro naquela viagem. Mas se eu ficar escolhendo essas viagens que você está falando, a minha taxa de aceitação vai cair. Eu não vou ter nenhum problema com a minha taxa de aceitação? Não, não, não. A Uber não bloqueia mais o seu motorista por taxa de aceitação. A única coisa que você precisa de cautela na plataforma é sua taxa de cancelamento, que não pode estar aí superior a 20%. Mas se você tiver apenas 1% de taxa de aceitação, não terá nenhum problema, a plataforma não vai te bloquear. Rapaz, e como é que você sabe de todas essas informações? Ah, isso é fácil. Siga o Bedur Romário Fernandes em todas as minhas redes sociais.